E agora, vamos nos preparar para encontrar com os misteriosos Groks no planeta Half-Nab. Olha só, Turista 2, Formação Galáctica, Império e os Groks. E eu também fui promovido, né? Ganhei uma patente nova automaticamente ao mesmo tempo. Qual patente será que é? É a patente de o Todo-Poderoso. Agora a gente foi promovido para o Todo-Poderoso. A gente encontrou os Groks, achou uma Formação Minária, ganhou um emblema e foi promovido mais uma vez para ser o Todo-Poderoso. Agora sim, mais duas barrinhas para a gente conseguir. E agora a gente vai falar com os Groks, cara. Império e os Groks, nós não confiamos estranhos menos 70, iniciar comunicação. Nave desconhecida, identificação, cara. Império e os Groks, é isso aí. Achamos os Groks sem nem precisar ir manualmente para o centro da galáxia. Só por meio, velejando por meio dos buracos negros. Eu sou da espécie Kino e vem em paz, obviamente, né? Não quero irritar mais ainda os Groks. Se você continuará pacífico até mandarmos que lute contra nossos inimigos. Ó, será uma honra, né? Que isso, fale. Você não pode comerciar com os Groks, né? Os Groks não estão abertos às suas comunicações. E a gente pode também, já que a gente está aqui, ó. A gente pode falar com os Groks. A gente pode dar um presente para eles, né? Já que a gente tem tanto dinheiro. Eu acho que a gente vai conseguir com os Groks. A relação que você pode ter com os Groks é muito diferente do que você pode ter com Impérios Normais. Eu não sei qual é o máximo de presente que você pode ganhar com os Groks. Mas eu vou dar presente para eles. É, já que eu tenho muito dinheiro. Olha, eles não estão mais com carinho vermelho. Mais dois. Eu não sei até quando que a gente pode conseguir um presente com os Groks. Mas já que eu estou aqui. É outro assunto. Mais dois. Mais cinco. Presente mais sete agora. Deixa eu ver. Presente... Nossa, era um dinheiro. Mais dez. Eu acho que esse é o máximo que você consegue com os Groks. Presente mais cem. Os nossos objetivos não mudam com o preço do mercado. É, o mais dez é o máximo que você pode... Que você vai conseguir de dar presente para eles. Então tem outra pergunta. Diplomacia... Olha só. Eu gostaria de saber mais sobre a sua espécie. Vamos ver o que ele tem para dizer para a gente sobre a filosofia Groks. Que todo mortal tem o disparate de tentar estabelecer contato com os poderosos e extraordinários Groks. Como você ousa nos envergonhar com sua presença medíocre e enfadonha. Nós não temos a inclinação de sequer respirar o mesmo ar que você contaminou com seu odor repugnante. Pois bem. Após essa breve censura por seu comportamento ilógico. Esperamos que você inicie sua viagem para fora do nosso sistema o mais rapidamente possível. Deuses, eu sinto a necessidade de expurgar meu globo ocular pelo simples fato de ter maculado minha retina com a visão desagradável que é você. Desaparece da minha presença invasor desprezível e abominável. Não deixe que o campo gravitacional de nosso planeta seja uma desculpa para prolongar sua estada. Uau, isso é fascinante. Obrigado por compartilhar esse conhecimento, com certeza. E é isso, cara. Eles vão atacar a gente? Eles não estão atacando a gente. Eu acho que eles só atacam a gente. Na real, eu não sei por que eles não estão atacando a gente. Eu acho que eles deviam atacar. Eu achava que os Groks podiam até ter carinha verde que não sendo aliado, ele continuava atacando. Não sei. Deixa eu entrar no planeta só para ver o que eles vão fazer. Talvez eles ataquem se eu entre no planeta. O que é isso, mano? Ah, ele vai... É a cutscene dos Groks, mano. Tem algo aparecendo no radar da nave. Olha só a cidade Groks, mano. Planeta T-Zero sem nenhum escudo. Sem nenhuma bolha de ar. A nave Groks, mano. Olha isso. Será que é uma coluna dos Groks? Será, mano? Será que é? Em toda a galáxia, os Groks têm reputação de serem impedosos. Mas tenha cuidado. Mas não. Tenha, né? Se eles são impedosos, tenha cuidado. Por que mais, cara? Eles não estão atacando a gente. Eles estão aqui fazendo aí a espécie amarela deles no planeta T-Zero. Estão aí, de boa. Parece que, por enquanto, estão pacíficos. Realmente, ó. O SS... Ixi, mano. É que é um desastre. Caraca, ok. Eu vou tentar voltar. Eu vou tentar voltar. Eu vou tentar, em 3 minutos e 50 segundos, achar os buracos negros certos pra voltar pra casa. É isso que eu vou tentar fazer. Beleza, vamos lá. Eu vou tentar a sorte com esse aqui. Eu acho que esse aqui, se não foi esse, eu vou voltar pra esse e tentar outro. Com a certeza que foi esse, cara. Com a certeza. Porque eu lembro onde a gente tava. Eu acho que era aqui. Esse mesmo. Tá certo. Esse mesmo. Beleza. Agora é o mais perto, cara. É sempre o mais perto. O mais perto é o que a gente tem que usar pra voltar pra casa. Agora a gente tá muito, extremamente longe. E aí a gente tem que o... Ah, é. Aquele ali. Isso mesmo, cara. Consegui. A gente vem pra cá, pra cá, pra cá, pra cá e pra cá. A gente entrou nesse buraco negro aqui. Eu não sei porque não tá aparecendo a rota dele. Mas, tipo, tá aqui, ó. Rastro de viagem. Ah, é. Eu não sei porque ela tá aparecendo. Sei lá, cara. Não tem um visitou? Missões, rastro. Visitou. Pô, sei lá, cara. Mas é esse aqui. Eu tenho certeza que é esse aqui. Aí ele vai mandar a gente pra um braço perto da nossa galáxia. Da nosso sistema natal. E aí de lá a gente vai pegar outro. E aí esse outro vai dar pro perto do nosso sistema. E a gente tem mais dois minutos e meio. Vai dar tempo. Vai dar tempo. Beleza. Deixa eu ver se é isso mesmo. Tá. Ah, essa foi a estrela que eu visitei. E esse é o último que a gente pegou. Ah, isso aí, cara. Isso aí. É. Outro. A gente tava mais ou menos aqui. Bem mais perto do núcleo. Mas não é tão mais perto assim. Daria pra chegar daqui. Mas eu queria chegar no lugar que fecha a fusta dos Groxman. Aqui ainda é longe de casa. Sim, esse é o último braço negro. Beleza. A gente sai aqui. E a gente tem que entrar exatamente nesse aqui. E aí a gente vai voltar pra casa. Que esse aqui vai dar exatamente ali. Que é a nossa casa. Que é perto da chamada do Eco Desastre. A gente vai chegar com um minuto e meio mais ou menos de antecedência. Muito bom. Muito fácil. Quando você sabe navegar pelos braços negros. A viagem interespacial. Interplanetária. Interestelar. Fica muito mais fácil. Ok. Cadê a chamada bem ali? Ok. Tudo bem. Eles não fizeram colônia ainda do feijão verde. Caraca, que saco, mano. Eu quero comprar logo essa colônia deles. Ah, nossa. Eco Desastre e tal. Que saco. Ah, mano. Que saco, velho. O Cariquel de novo. Esse Cariquel aí. Que que é? Pera aí. Pera aí. Que acontece muita coisa ao mesmo tempo, cara. Pera aí. Desculpa, minha colônia. Transmissão do Império Feijão Verde. Será que o Feijão Verde encontrei um planeta único? Esse é o planeta único? Ataque. Naves Eliginas. Alguém. Terra Fantasia 2 eu ganhei. Encontrei um planeta único. Terra Fantasia. Esse é um planeta de Terra Fantasia? É? Tem certeza? Não parece um planeta de Terra Fantasia? Ah, eu acho que é porque tem essas pedras aqui. Não sei. Sei lá. Eu não identificaria isso como um planeta de Terra Fantasia. Mas eu acho que essas pedras aqui só não tem normalmente. Então tá bom. Vamos lá. Atacar o Acordidense logo. Tem um minuto, cara. Um minuto. Meu Deus. Deixa eu matar você. Caraca, mano. Eu tava distraído já. Ali. O que mais? Vamos lá. Me ajuda aí, radar. Que eu não tô vendo aqui o problema. Ah, o colapso foi detido. Que bom. Nossa, eu teria se eu errei sem você. Muito obrigado. Caraca, mano. Olha só isso que eu tô falando. Eles compram o Especial Verde por 40 mil. Isso é muito bom, cara. Já eu vendi pouquinho. Só ganhei mais 400 mil. Mas o que que tem nesse planeta que é tão especial? Não sei. Eu acho que tem a ver com isso aqui, cara. Com esses negócios aqui. Não sei. Mas eu não dou a Terra Fantasia. Agora eu tinha um emblema novo. Aqui, emblema de Terra Fantasia 2. Descubra quatro planetas. A gente descobriu dois e tem o emblema dois. A gente precisa descobrir mais dois pra descobrir quatro no total. E ganhar o emblema três. Muito bom. Muito legal. Mas agora deixa eu ver o que que eles querem lá. Transmissão do Feijão Verde. Vamos ver o que que eles tão dizendo. Ah, o Império Shunki. Que saco, mano. O Império Shunki tá atacando eles. O que que esse cara tá falando? É agressor desconhecido. Tá, eu vou na minha colônia primeiro. Que é minha colônia, né. Mas depois, cara. Eu não vou nem, cara. Eu vou ter que matar o Império Shunki. O Império Shunki tá deixando de... Ixi, mano. Eles tão conquistando o meu sistema. O Forroxo é o Império Shunki, não é? Caraca, mano. Tão atacando o Loli Alis, mano. Que isso? É o Império Shunki. Mano, se for o Império Shunki. Se for o Império Shunki. Que isso, mano. Eles tão... Eles quase conquistaram essa cidade, mano. Que isso? Cadê o Império Shunki? Cadê? Eu não tô chegando. Império Lidergible. Lidergible. Qual que é o Lidergible? Nem sei mais. Eu fui saqueado por piratas. No planeta Cariquel. Ah, é o Cariquel dos piratas. Mano, Lidergible. O Lidergible? Que Império é esse, cara? Eu não tô nem reconhecendo esse Império Lidergible. Aqui, mano. Lidergible. Morre aí. Morre aí. Morre aí. Morre aí. E morre aí. Ah, você também. Você também. Nossa, mano. Minha energia quase acabou. Ok, de nada. Deixa eu recarregar aqui com você. Meio rapidinho. Deixa eu ver essas especiais vermelhas aqui também. Que 11 mil é pouco, mas melhor que nada. Mano, Lidergible? Vou ter que ver que o Império é esse, cara. Esse aqui é o Império Lidergible. Sua espécie é muito ilógica e estúpida para sobreviver. Preparar esse remédio, mano. Agora eu vou defender o planeta do Feijão Verde. Primeira coisa, minha prioridade agora. Cara, se eles destruírem uma cidade do planeta. Agora, pensando melhor, eu devia ter vindo aqui antes, né? Devia ter vindo aqui antes. Porque se eles destruírem uma cidade desse planeta, cara. Eu vou ficar muito bolado, cara. O planeta que eu criei, sabe? Que eu, sozinho, entendeu? Ajudei a criar várias cidades. Império Shunk, mano. Império Shunk, eu vou destruir eles agora, cara. Já morreu pra mim, cara. Império Shunk, você pode se considerar já império morto, entendeu? Aqui, ó. Cadê o Império Shunk? Império Shunk, mano. Vocês já morreram. Cadê? Tem mais um Império Shunk? Império Shunk. Aqui, ó. Já era. Já era. Já era. Morreu. Morreu. Acabou. O conflito com o Império Shunk diminuiu. Diminuiu, mas eles não estão mais aqui, né? Caraca, mas eu não acredito. Império Shunk? Império Shunk? Vocês têm noção do que vocês fizeram agora, Império Shunk? Vocês assinaram. Vocês já compraram sua lápide. Cadê o Império Shunk? É você? Agora nós estamos em guerra. Império Shunk, não leve isso para o lado pessoal. Ah, mano. Mas eu digo mesmo. Aqui eles têm... Ah, mano. Eles têm só uma colônia, cara. Eu sei exatamente o que eu vou fazer nesse planeta aqui. Império Shunk T2. T2. Ou seja, eles têm duas cidades aqui, mano. Duas cidades. E vai ser muito interessante. Muito simples. Eu até poderia usar o lance lá do... Eu vou ativar meu escudo, né? Eu vou ser um pouco ulti algum dia. Eu vou baixar o nível T. Mas nem é tão necessário agora, cara. Eu só quero aniquilar eles mesmo. Já tem duas cidades. Eu tenho o escudo. Aqui, ó. Destruir. Não, eu quero destruir. Eu não quero colonizar. Eu vou destruir. Eu vou destruir. Eu não quero esse planeta, cara. Eu tenho um especial maior. Eu já tenho. Já tenho a biela já. O cariquel. Eu nem sei qual que é. Pronto, matei. Matei. Vou matar você também que está me atacando. Já era. Matei todo mundo. Vou pegar esse dinheiro aqui. Essa especiaria que vocês droparam. E, mano, é isso aí. Vocês vão estar atacando o meu planeta. O meu... Eu não consegui pegar saco. O meu planeta que eu ajudei. Não tem como desativar o escudo? Não. Beleza. Eu queria desativar para gastar menos energia. Mas não dá. Dinheiro. Especiaria. O meu planeta do feijão verde que eu ajudei a evoluir. Que eu terraformei. Era um planeta T0. Eu transformei em T3. Eu coloquei... Eu transformei em T3. Eu coloquei o feijão verde lá. Eu coloquei o monolito. Eu ajudei. Eu dei presente. E fiz tudo mais. Cadê o... E tinha uma colônia, mano. E tinha uma colônia. Onde é? Não sei. Império Shunk? Não foi destruído o Império Shunk. Ah, aqui. Não está aparecendo porque eu não visitei esse planeta ainda. Beleza. Deve ser T1 esse planeta. T3? Ah, esse é o planeta natal deles, mano. Eu não achava que aquele era. Ah, mano. Olha que interessante. É um planeta vermelho. 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 Eu poderia usar esse planeta como planeta de fazer especiaria vermelha. Poderia. Hum... 510 negativos. Será que eu conseguiria subornar eles pra acabar com a guerra? Nossa, mano. Nem tem como. É muito caro acabar a guerra. O mínimo é 3 milhões e 200. Que eu não tenho. Eu tinha até. Eu tinha. Até o máximo. Eu já tive 6 milhões e 400. Mas eu não tenho mais. Mano, então... Eu não sei, cara. Porque quantos são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cidades aqui, cara. É interessante 9 cidades. Tô pensando aqui. Bora o Epico. Nossa, mano. É raro ter um planeta com o Epico. Eu vou... Já sei. Eu vou pausar. E eu vou acabar esse vídeo por aqui já. Porque eu quero perguntar pra vocês. O que vocês acham que eu devo fazer com o Império Shunk? Vocês acham que eu devo aniquilar ele totalmente? Destruir todas as cidades? E, tipo, dizimar o Império Shunk? Vocês acham que eu devo tentar subornar? Pode ser. Se eu conseguir mais um pouquinho de dinheiro, talvez eu consiga subornar. Porque, assim, conseguir 6 milhões não é difícil. Vocês acham que eu devia tentar conseguir subornar o Império Shunk pra tentar comprar esse planeta e manter as 10 cidades? Vocês acham que eu devia tentar conquistar esse planeta sem destruir nenhuma cidade? Porque é difícil não destruir nenhuma cidade. Mas se eu destruir no mínimo de cidades possível, conquistar esse planeta e transformar ele no meu planeta de produção de especiaria vermelha? Ou vocês acham que, sei lá, mais alguma outra coisa assim? Não sei. Comente aqui embaixo o que vocês acham que a gente ia fazer com o Império Shunk que tava atacando, que teve a ousadia, que teve a audácia de atacar o Império Feijão Verde. Mas agora eu já vou deixar esse vídeo por aqui. Eu explorei a galáxia usando o Braco Negro. Encontrei os Groks. Consegui achar o caminho de volta. Destruí uma colônia T2 do Império Shunk. Defendi a minha colônia. Defendi o Feijão Verde. Caralho, esse episódio foi muito legal. Eu espero que você tenha gostado também. Se você viu até aqui, muito obrigado por ter visto esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, se você está gostando da série até agora, não se esqueça de deixar um like aqui embaixo. Comente também pra você me dizer o que você achou do vídeo, o que você está achando da série, sugestões que você possa ter para o canal, para a série e sobre o que eu devo fazer com o Império Shunk. Se você viu até aqui e não está inscrito ainda, por favor, consiga se inscrever para ser o primeiro a saber quando eu postar mais vídeos dessa série de Sport Divindade Galáctica. E é isso, gente. De novo, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Falou e... Tchau!